Muito bem, estamos aí começando a nova etapa na carreira de Tião Carreiro. Agora com um novo parceiro, Tião Carreiro e Praiano para todo o Brasil. E aguarde para muito breve o nosso LP mais recente, que deve estar na praça dentro de 60 dias. E agora, prosseguindo, vamos cantar mais uma música aqui, homenageando a esse auditório bacana aqui da TV Cultura. E homenageando o meu amigo Orlando, lá de Capelinha do Alto, aqui pertinho de Sorocaba. E homenageando o doutor Wallace e suas enfermeiras. Bonita música que é Amaro Gurado. E logo em seguida vamos cantar o Amor e Saudade para todos vocês. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhava com uma riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda me possa ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda me possa ajudar. E se tiveres algum fracasso, creias que ainda me possa ajudar.